O projeto Salve os Sapos foi iniciado em 2010, foi a primeira edição dele. Hoje nós estamos na quarta edição, inicialmente ele era realizado no município de Diamantina e até a terceira edição nós tínhamos 1.200 desenhos produzidos, mais de quase 2.000 crianças participando do projeto, 7 escolas do município de Diamantina participantes e agora com a quarta edição a gente estende o projeto para as escolas não só estaduais e particulares, como também as escolas municipais. Então são 14 escolas no município de Diamantina e hoje a gente estende para um número maior de municípios. O que se fazia antes em Diamantina hoje é replicado em cinco municípios diferentes. Eles se encantam muito fácil. Então o primeiro slide que a gente mostra é de um sapo cururu. E o sapo cururu, o sapo boi, ele é um sapo que chama atenção porque ele tem a pele áspera, um aspecto rugoso. E eu pergunto, o que vocês acham desse sapo? E eles falam, é nojento, é cascorento, é da cegueira, da cobreiro. E no final da palestra a gente vai mostrando foto, sapo colorido, aquele tanto de sapo colorido, metamorfose, metamorfose, vídeo sobre a metamorfose, como que acontece a metamorfose, a mudança, né? Meio de defesa, fingir de morto, inchar o corpo, né? No final eu pergunto, o que vocês acham dos anfíbios agora? E eles falam, é muito legal, é demais, tem que conservar, são importantes. Então a gente vê essa mudança imediata. Então a satisfação é muito grande, o retorno é muito grande desse projeto. A verdade, o que é mito, o que é certo, o que é errado, o que é uma curiosidade. E a gente apresenta esses dados para os alunos de uma maneira muito lúdica. A gente usa jogos, a gente faz um jogo de perguntas e respostas. Eles fazem um desenho depois mostrando a curiosidade que eles acharam mais interessante. E esses desenhos, eles são expostos para um concurso onde o melhor desenho é premiado, com passeio, né? Uma premiação simbólica, pelo envolvimento dele com o projeto. E tem um livro, o que éário, né? Tem uma novela, que é aikle, né? Tem uma epístola de pijama, tem um livro que passa muito, né? Tem um livro que passa muito e tem uns incentivos por mim, com apostos, né? Que o que muda, né, que é o nome daивать Que ajuda a gente mais às vezes O velho, que o mas para ela está abertando o bem ändere Maiara, que é uma realidade que passa muito, é linda e o que é uma grande cara que passa de uma smokescara Aáp你ônica, como earning a volta velha de mestrada O lampadeira, todo mundo tá ficando abordadora A capivaranda gordinha, que linda, sussurra aranda só, tamando a deu bandeira, e já nem tem no cipó. Esse projeto, ele traz a parte prática, mas a questão da curiosidade dos meninos da escola, por serem, a maioria das crianças, eles são de zona rural, então eles já têm uma cultura em relação aos anfíbios, de jogar sal, aquele medo, aquela cisma toda com os anfíbios, então isso vem tirar um pouco esse mito de que o anfíbio causa cegueira, enfim. E essa parceria com o Instituto Biotrópicos já vem acontecendo, com o projeto da Isabela. Vem quem quer ver, só pereque, vem todo mundo aí ver, só pereque. A gente só queria matar o sapo, né? E hoje nós vimos a importância dos sapos. Pra mim também, que via um sapo, um sapo era um sapo. Tinha, pois é, e eu achei mais interessante a parte dos sapos coloridos. O sapo rosa, o sapo roxo, o vermelho. Então a gente dá a oportunidade deles se aproximarem da biodiversidade. Eles moram na biodiversidade, somos parte da biodiversidade, mas não temos contato com ela, né? Então quando eles olham sapo rã perereca, vários tamanhos, várias formas, várias cores, eles não pensam duas vezes. Eles pegam, mostram para o outro, olha que legal esse tamanho, essa pele, esse dedo, olha o dedo desse, olha a cabeça desse. Então é aproximar as crianças da biodiversidade. Aproximando elas da biodiversidade, elas se sentem parte aqui do pico também. Então elas entendem qual que é o funcionamento de uma área protegida. Por que que ela tem que existir? Não só para a manutenção de um sapo que existe na estíngua, mas para a manutenção da qualidade da água, porque os sapos podem ser indicadores de qualidade ambiental. fazer com que eles se aproximem tanto da biodiversidade que eles queiram protegê-la. Que eles entendam por que é importante proteger. Por que que é importante ter uma área protegida. A capivaranda gordinha, que linda, Sussu varanda só, Tamanduá deu bandeira, E já nem tem no cipó, Melhor coitada turminha, Melhor coitada, E nunca deim que decidiu Tem, ver, E nunca deim que eles queiram Obrigado.